Olá, você que está assistindo ao Festival de Cultura da Universidade Estadual de Goiás. Esse evento é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis em parceria com a UEG TV e também conta com o apoio do Crialab, UEG e da Rede de Cultura IPs Goiás. Durante três dias você acompanha aqui no nosso canal uma programação recheada de atividades. Oficinas, mesas, temáticas, cinema, teatro, poesia e, claro, muita música. Então, se ajeitem no sofá, na cadeira, na cama e se preparem para curtir a nossa próxima atação. Tudo isso de viver É complicado escrever Eu te vejo Sem saber o que é O que é o certo Todo dia Sem frescura Eternamente luto Contra a posse do querer que me faz Que me faz crer Que eu te sinto na cidade Te sinto no rolê Sem capacidade de fato te esquecer Eu te sinto na cidade Te sinto no rolê Sem capacidade de fato te esquecer Te sinto no changue Eternamente luto Te sinto na cidade Um caço de fogo Pra ver, fazendo apostas com o meu ego Pensando sem notas na melodia de crer Eu te sinto na cidade, eu te sinto no rolê Sem capacidade de fato te esquecer Eu te sinto na cidade, eu te sinto no rolê Sem capacidade de fato te esquecer Eu te sinto na cidade, eu te sinto na cidade Eu te sinto na cidade Eu te sinto na cidade, eu te sinto na cidade Eu te sinto na cidade